Alguém me chamou E aí, coisa boa! Olha a dança sênior, olha o grupo motivado aí! Só alegria, entra pra cá, começando o nosso Dedo de Prosa em todo o Brasil, pela nossa TV Horizonte. Você que assiste pelo Canal 30, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E você também que assiste pelo Brasil afora, pela Antena Parabólica. Entra pra cá porque já começou o Dedo de Prosa, só alegria! Olha que mulherada bonita aqui na nossa cozinha do Dedo de Prosa, motivado! É bom demais ter você! Você que é de Belém do Pará, você que é do norte do Brasil, Você que é ligado na TV Nazaré de Belém do Pará, Seja bem-vindo, uma emissora importante do norte do nosso Brasil, Levando o Dedo de Prosa nessa região norte do Brasil. Viva Belém do Pará! E aí, trem bom! E viva também Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você que está ligado na TV Imaculada, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cidade Morena. Obrigado pela sua audiência, a casa é sua, entra pra cá! Alô, alô, Viçosa! Você que é da cidade mineira de Viçosa, pela TV Viçosa. Você que é de Ponte Nova, pela nossa afiliada de Belo Horizonte, da TV Horizonte, A nossa TV Educar. E em Montes Claros, Vim TV e TV Gerais de Montes Claros. Aumenta o som que já começou o Dedo de Prosa! Alô, beleza! Essa daí é boa demais, não é? A Dona Anissinha não chegou ainda. Dona Anissinha, eu acho que ela pulou o ponto, está atrasada, não chegou ainda, mas daqui a pouco ela chega. Perdeu o móvel hoje aqui em Belo Horizonte. Mas nem por isso nós vamos deixar hoje de começar o nosso programa Dedo de Prosa aqui ao lado desse fogão que tem a cara da Dona Anissinha, né? Ô, gente, tudo bem? Tudo tinino? Todo mundo feliz? Tudo! Está ou não está? Que maravilha! Daqui a pouco você vai conhecer essa turma fazendo a dança sênior. Já está aqui também na nossa cozinha. Ela que é professora do Encontro Dedo de Prosa. Ela que traz há muitos anos no nosso evento a dança sênior. E também é uma das grandes promotoras do Circuito Brasileiro de Dança Sênior. Minha querida amiga Rosângela Pessoa Dutra! Que bom! Chegou a Dona Anissinha! E, ô, Dona Anissinha, chegou atrasada! Boa tarde! E com chinelo na... E chegou mesmo, viu, gente? Boa tarde, minha filha! Boa tarde, Sr. Juarez! Boa tarde, boa noite! Não desculpa! Bom dia! Boa tarde, boa tarde! A senhora perdeu a hora hoje. E verdadeiramente, Dona Anissinha... Nossa, Sr. Juarez! Deixa eu cumprimentar o povo aqui primeiro. Boa tarde, gente! Boa tarde! Nossa, Juarez! Não é isso! E eu envia de ontem, mas aí atrasou tudo aquilo. Eu peguei um rubro, aí... Ah, é? É, tive que calçar o sapato lá e vim chinelo. Dentro do carro? Do carro, é! O que eu vou fazer? Ô, gente! Tem gente que fala assim... Quando ela falar que pegou aquele meio de transporte, Marisa, pede ela pra falar de novo. Por isso é que eu pergunto. A senhora perdeu o quê hoje? Não, eu envia de ônibus. Aí eu tive que... A senhora envia de ônibus? Envia. Aí quando eu vi que não ia chegar a tempo, eu tomei o rubro. Aí, ó! Pegou o rubro! Oi! E o rubro trouxe a senhora com mais... Foi um moço que chama Sérgio, muito educado, entendeu por que que eu... Eu carcei a meia lá, uai! Eu precisava chegar toda pronta! E esse mato aqui, Dona? Que mato cheiroso! Isso foi eu que ganhei pra trazer pro senhor, pra fazer tempero. Ô, que beleza! O que que é isso? Mas tá cheirando bem? Eu acho que é tipo uma eva cideira. Cortelã? Tá cheirando? É isso aí. Eu já comecei o programa, Dona Anicinha, meio assim e tal, e tava me falando, vou ficar ao lado do fogão aqui, tá parecendo até que foi montado, mas não foi não, a senhora entrou na hora. Pois é, senhor Joaresma, o senhor me desculpa, né? Claro, Dona Anicinha. Então tá, já avissou o Ronaldo, a moça, a senhorita, e cumprimenta esse povo ali também. Aí, ó, vai lá, cumprimenta aí, senhora, sabe quem é esse, hein, Dona Anicinha? Não sei não, senhor. Esse daí é o nosso querido Jarbas, e esse que vai tocar agora é o Joãozinho do Acordeon! Isso! Segura a dedo de prosa no Brasil! Joãozinho do Acordeon! Joãozinho do Acordeon! Joãozinho do Acordeon! Aplausos 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 É por causa que não deu tempo Não precisa não Vai sujar a mão do senhor Mas aí fica esquisito Passa aí esse pânico É verdade, não é, Dona? Não, não é não, meu filho Olha lá, todo mundo está rindo Pode deixar que eu passei Limpou? Limpou, tá bom Que alegria, rapaz, receber você aqui no nosso Deu de Prosa De volta É um prazer, Juarez, estar aqui mais uma vez Prateia bonita, né? Obrigado pelo convite Você viu que mulherada bonita aqui hoje? É, só gente bonita Coisa boa, você veio aqui recentemente É, eu estive aqui da outra vez Com o Curumbá e Jovaí Cadê eles, hein? Está por aí, está fazendo uns shows fora Rodando para lá, para cá, né? Rodando esse Brasil inteiro, os homens não é fácil, não Rapaz, e pela primeira vez você traz aqui Quando eu cheguei, eu falei Tem um artista americano aqui na cozinha Do Deu de Prosa Hoje eu trouxe o Jarbas Violeiro O Jarbas, ele está sempre acompanhando a gente no show E acabou que toca bonito Coisa boa Passa o microfone para o Jarbas aí Ô Jarbas, com certeza Alguém já falou com você Com quem você parece Isso aí Não já? Muitas vezes Onde a gente está trabalhando Inclusive o Múcio Bolivar Também é amigo da gente Ô rapaz Ele falou primeiro Aliás, eu tenho que mandar um abraço aqui Antes de você contar a história E para o Múcio Bolivar Eu escuto sempre o Trem Caipira Na Inconfidência É isso mesmo É uma pessoa que valoriza Um grande profissional que valoriza A boa música brasileira Abraço, meu amigo Múcio Bolivar É isso mesmo Aquele abração do Jarbas Violeiro Para todos que estão assistindo O Deu de Prosa Foi o Múcio que descobriu então Ah, dizer que é o Chuck Norris da Viola Eu olhei e falei assim Ele parece um Quem é? É o Chuck Norris da Viola Aqui é que fazia uma série americana Não é isso? É, sim A senhora já conhece ele, Dona Elisinha? Eu fiquei calada pensando Eu não vou saber falar esse nome Chuck Norris É bom, senhor Jorge Deixa isso Nossa, é muito complicado Daqui a pouquinho Mais Joãozinho do Acordeon E o nosso querido Chuck Norris da Viola O Jarbas aqui Na cozinha do Deu de Prosa Como é que foi essa história? A senhora perdeu o ônibus Ou atrasou? Não, senhor Juarez É porque hoje assim Tudo atrasou, sabe? Porque o trânsito é daquele jeito Belo Horizonte A senhora sabe como é que é, né? E eu gosto mesmo de andar de móvel Eu não gosto dessa engorda do Uber De jeito nenhum Gente, mas o Uber é tão bom Hoje os táxis também Tem um desconto aí Para a senhora pedir no aplicativo Eu venho Eu venho também Aqui é dia que o senhor mandou me pegar Eu me buscar E eu vim também Mas só que eles não conversam com a gente Eu gosto de conversar Ah, dentro do ônibus? É, no ônibus Todo mundo conversa Eu não contei pra vocês Antes de começar aqui o programa? É, é Ela fica lá Ela fala com o motorista Para pra mim lá Ai, naquela pracinha ali Pé da televisão É Aí acha que o pobre do motorista Tem que ficar lembrando, né? E fica prosciando Aí passa do ponto E perde o ônibus É porque os motoristas de ônibus Quase tudo que a gente conversa Fala assim Minha avó assiste o programa A senhora parece com minha tia Minha bisavó Quer dizer Eles tudo falam comigo assim A senhora até parece Que tem 90 com cara de 100 Onde é que você está assistindo O Deu de Prosa? Manda aí um zap pra nós 319-9123-5341 Onde é que você está no Brasil? Está aqui, ó Está aí perto da Dona Anissinha O telefone Já chegou um áudio aí, Dona Anissinha A Tatiana está me contando aqui Que a senhora Já tem um áudio aí Que a senhora já recebeu? Você nem estava entrando ali O telefone já surfou lá Já surfou lá? É O áudio é do Antônio Rodrigues De Santo Antônio do Rio Verde No município de Catalão Em Goiás Ah, em Goiás Alô, Goiás Fala aí Oi, boa tarde Juara aí, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia Estou de prontidão aqui Esperando chegar a hora Do Deu de Prosa pra minha tia Rapaz Que eu gosto de assistir Que bom E hoje está sempre brincando Com a Dona Anissinha Ah, ela aqui, ó Ah, que graça Dona Anissinha é figura demais Um abraço Como é que chama a cidade dele? Chama Rio Verde Município de Catalão Em Goiás Santo Antônio do Rio Verde No município de Catalão Catalão, lá em Goiás A gente volta já, já É pra acabar com o piquinho do Goiás A gente volta já, já